Olá, sou hoje o Daniel e sejam muito bem-lindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, primeiramente, ó, pega tudo, cão, pega tudo, uuuh, agora pra câmera lá, uuuh, uuuh, pega as plantinhas, cão, pega as plantinhas, uuuh, aqui e volta pra cá a câmera aqui. Pessoal, estamos de estúdio novo, estúdio bem simples aqui, mas legal. O antigo lá é, tipo, uma mesona mais grande, ó. Pega aqui a mesa, câmera. Vamos já pegar aqui. Ó, mas tudo quebrado aqui, eu arrumei. Botei um TNT. Eu já vi o artimanha aqui. E aí, pessoal, pega a minha primeira câmera. Ó, mudei de casa aqui, ó, eu ia postar esse vídeo semana passada, mas não deu. Então eu tô fazendo ele hoje pra postar essa semana, entendeu? E aí, pessoal, mudei de casa, como eu já disse, ó. Estúdio também novinho, a mesa trocada. O barulho não tem mais. O único barulho que tem é das aves. Olha ele. Maritacas, é, gaviões. Bem legal. Ah, eu sei fazer o quê? Então, pessoal, pega aqui, câmera. A arte mãe de hoje. Pessoal, hoje vai ser a... Ah, não. O capacete da Capitã Mar... Pensei muito em fazer ele, pessoal. Não sei se ficou muito igual. Tá uma formiga morta em cima da mesa. Meu Deus do céu. Que susto. Pessoal, vamos lá. Vou tirar ele daqui. Pessoal, eu pensei muito em fazer esse vídeo aqui, ó. Não sei se ficou igual ou idêntico com o capacete, ó. Olha como ficou. Ficou um pouquinho torto assim, mas tá lógico. E aí, pessoal, esse vai ser o vídeo hoje, pessoal. Ah, eu vou mandar um salve, pessoal, aqui. Pera um minutinho. Se você que quer que eu mande um salve para você, comenta aqui embaixo o que eu mando. Primeiramente, eu vou mandar um salve... Jesus, para o meu amigo... Cauã, que eu chamo de Menino Oriental. Salve, Menino Oriental. Vou mandar um salve para o canal Stars. Salve, canal Stars. E por último, vou mandar um salve para o Sr. Aladim. Salve, Sr. Aladim. Então, vamos lá, pessoal. Esse estúdio aqui é bom para destruir coisa, imagina? Pegar uma reta do Thor lá, versus Thor Breaker lá, com a melancinha. E, pessoal, vamos lá. Para começar, gente, vamos fazer essa pequena parte aqui, ó. Primeiramente, você vai ter que recortar uma faixa do tamanho da sua cabeça, ó. Não precisa pegar a faixa, Cam. Só pegar a máscara, né? O Cam mudou de... O Cam mudou de casa. A Cam mudou de casa, mas não mudou as maninhas, né? Vamos lá, câmera. Ó, você vai ter que fazer... Recortar uma faixa do tamanho da sua cabeça. Ó, a minha vai deu aqui, mais ou menos, a largura vai ter que ser, ó. Sua largura vai ter que ser, mais ou menos, 9 centímetros. Agora, o tamanho depende da sua cabeça, ó. A minha deu, eu acho que, 46, 57, ó. Pega aqui, câmera. Vou pegar. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Até a sobrancelha aqui, ó. Até a testa. A sua, acho que vai ficar um pouquinho... Depende da... Depende de você for criança, for adulto, vai ser um pouquinho mais... É, como posso dizer, maior ou pequeno. Aqui, câmera aqui. Depois, gente, você vai ter que recortar duas faixas de papelão. E colar aqui embaixo, gente. Pode ser qualquer... Qualquer... Qualquer um dos lados. Pegar rapidão aqui, ó. Gente, fica aí pro final do vídeo, porque eu tô... Eu tô... Vou falar sobre alguns projetos meus que eu tô pensando em fazer. Eu quero a aprovação de vocês. E aí, pessoal, olha aqui, ó. Câmera, por favor. Vai ficar mais ou menos assim, gente. Esqueci de colar essas partes por dentro, mas é só colar. Daí, gente, pra vocês acertarem, se ficou muito grande essas partes, você vai ter que pegar um espelho, assim, e ficar olhando de frente. Porque essa parte vai ficar aqui atrás, você vai ter que fechar. Soltou, né, câmera? Gente, botem bastante fita. Não sei o que o câmera tá olhando lá pra trás, né? Aqui, câmera. Né, câmera? E antigamente eu falava pessoal demais. Agora eu tô falando câmera demais, né? Vamos lá. Agora ficou... Ficou forte. Continuando, gente. Câmera, por favor. Ó. Vai ficar mais ou menos assim, gente. Vai ficar assim. E essa parte pra frente. Aqui, ó. Já disse. Daí você vai ter que colar um pedaço de papelão aqui, ó. Nessa parte aqui. E nessa parte de baixo aqui, gente. E vai ficar mais ou menos assim, ó. Já fiz o vídeo prontinho aqui, ó. A máscara pronta, ó. Máscara pronta, ó. A parte é assim, ó. Fica na frente. Depois, gente, vocês vão fazer o seguinte. Fazer o seguinte. Vocês vão recortar dois pedaços de papelão. Vou cortar um pouquinho aqui. Tá pegando lá o suportinho da mesa lá. Assim. E aí, vou colar dois pedaços de papelão. Um em cima e outro embaixo. Depois você vai recortar mais dois pedaços de papelão. Um pouco mais pequenos. Uns dois retângulos, assim. Você vai colar um pouco afastado aqui. E outro aqui no meio e em cima. E aí, o que você vai fazer depois? Você vai cobrir tudo com papelão, gente. Menos essas duas partes aqui. Essa parte e essa do olho aqui, ó. Essa parte aqui, ó. A do olho, pessoal, é você ter muito cuidado. Porque você vai ter que fechar aqui e passar fita. E aí, você vai ter que, tipo, moldar o olho aqui, ó. Recortando com cuidado. Depois que já é tudo pronto, você vai passar fita ou colar o jornal. Eu passo sempre essa fita. Depois, gente, vocês vão fazer o seguinte. Vão recortar. Esse pedaço de papelão que tava no meio. Aproveitando, deixando tudo logo. Daí, ficou mais ou menos assim, gente. A boquinha aberta. Senão, eu vou tapar a boca, entendeu? Daí, gente, vocês vão fazer essa parte do nariz aqui, gente. Como vocês vão fazer isso, ó. Vocês vão recortar dois triângulos, ó. Daí, você vai juntar esses dois triângulos assim, ó. E colar aqui, ó. Não sei se tá pegando aí, né, câmera, tá? Vai ficar mais ou menos assim, igual esse. E aqui embaixo, você vai recortar mais um triângulo e colar aqui embaixo. Já disse. Novamente, você falando, você vai passar fita. Ou cola e jornal. Daí, você vai pintar de vermelho, gente. Tudo vermelho. Daí, vocês vão ter que... Eu passei várias camadas de vermelho. Bem legal, ó. Eu utilizei essa tinta de vermelho aqui, ó. Essa cor de vermelho, ó. Tinta de tecido, guache. Guache não, é acrílico. Daí, gente, vocês vão ter que fazer esses detalhamentos aqui que tem do lado, ó. Dois detalhamentos aqui. Eu fiz de azul usando tinta guache. Não tinha tinta acrílica. Daí, vocês vão fazer esse detalhamento, ó. Daí, eu passei cola em tudo pra não ficar... Porque, normalmente falando, eu antigamente passava cola... Não, é. Eu pintava com esse tipo de tinta. Daí, caia poeira e ficava feio, assim. Eu pensei, vou passar cola pra ver. Daí, eu passei cola e quando caia poeira, eu conseguia limpar. Então, eu resolvi passar cola em tudo. Vamos lá. Vamos para o cabelo agora. Esse cabelinho aqui. Ó, gente. Vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Essa forma aqui, ó. É um tipo de chifrinho aqui, ó. Chifrinho de vaca, assim. Daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão, tipo, botar assim, medir. Vão ter que modelar aqui, ó. Moldar aqui com a tesoura. Pra ver se encaixa, gente. E... Pra ficar meio certo. E vocês vão ter que, tipo, cortar até embaixo aqui pra poder encaixar. Porque eu tentei colar com cola, não deu. Cola normal. Eu não uso cola quente. Então, eu tentei colar com cola, não deu certo. Então, eu, tipo, fiz o buraco, recortei até o fundo, encaixei assim, botei cola e colou. Daí, gente. Vocês vão fazer essa forma aqui. Depois, você vai fazer essa pequena forma de chifre aqui, ó. Como eu já disse aqui, ó. Fiz várias aqui. Ó, você vai ter que colar aqui, ó. Uma aqui na frente e as outras você vai empilhar aqui, gente. Nos dois lados. Igual eu fiz aqui, gente. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Ó. Daí, o que vocês vão fazer depois? Hã? 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 Vão pintar de amarelo. Como eu tinha cola amarela. Cola não é. Tinta amarela. Eu passei um pouquinho e vi que não ia ficar bom. Então, eu pensei. Vou comprar cola, é, tinta. Daí, eu fui lá e comprei tinta. É acrílex. É de tecido, gente. Daí, eu fui lá e passei cola. Daí, gente. Vocês vão fazer o seguinte. Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer, ó. Eu peguei um pouquinho de preto, ó. Peguei o pincel de uma mergulhadinha aqui, ó. Fiquei, limpei no papelão. Comecei a, tipo, sujar aqui, ó. Pra ficar, tipo, um visual envelhecido. Daí, o cabelo aqui, ó. Passei um pouquinho de preto pra, tipo, fazer cabelo de preto mesmo. Porque olhei na imagem e tinha uma parte preta do cabelo. Ah, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. E falar um negocinho pra vocês agora, ó. Eu tô planejando fazer o novo traje dos vinhadores. Que é o traje branco lá. Já comecei a fazer, gente. Tipo, eu não sei se tá ficando bom. Então, quem sabe no próximo vídeo eu posso fazer o traje, os novos trajes dos vingadores, gente. Eu não sei se vai ficar bom. Me dê algumas opções pra eu fazer, né, gente. Porque minhas ideias estão acabando. Quando acaba, fica feio, né. O canal sem vídeo, né. Então, me dê umas ideias bem legais de alguns filmes da Marvel que eu chegando aí. Bem, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vim te falando. Me siga... Eu não falei essa parte, ó. Me siga no meu Instagram, porque... Chega, tipo... Ó. Chega a 10 mil aqui no canal. Eu vou fazer uma armadura da Hulk Buster. Agora, se eu chegar... A mil. Mil seguidores no Instagram. Eu posso fazer... O que eu posso fazer, gente? Posso fazer uma armadura gigante, né. Não, não. Ah, gente. Eu vou fazer... Tô pensando em fazer armadura inteira, assim. Uma armadura inteira do Homem de Ferro, gente. Tô pensando. Então, se eu chegar... Tô pensando em chegar a mil no Instagram. Fazer uma armadura completa do Homem de Ferro. Bem, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Beleza. Valeu. Falou. Se inscreve no canal. E compartilha. E clica no joinha. Então, beleza. Falou. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.